Vamos botar fogo no VAR 0 e Intervacional de Porto Alegre 2. O VAR interferiu mais nesse jogo do que sogra de casal que mora nos fundos da casa. O Inter logo abriu o placar com o Thiago gol pra caramba aliado. Ele já tá tomando o lugar do Gabigol. Pena que não tem torcida pra levantar a plaquinha. Na tabela ao melhor estilo time do Sul, Bosquila sobrou livre e finalizou com mais frieza do que a mina que você curte dizendo que vocês só são bons amigos. O melhor lance do jogo foi a bica do gatito no VAR. Era pra pedir revisão do próprio, pra entender o que aconteceu. Mas o Fred voltou a te pegar Futebol Clube 2. Clube de regatas, harmonismo, eu ainda acredito um. Primeiro gol do Fluminense foi essa pintura aí de Dodd-Cross, o melhor volante do Brasil. Agora pega essa sequência. Ganso, Fred, golaço. Fred mais preciso que o Bop na operação do papo. Ainda deu tempo de Bruno Schäder arriscar, Muriel soltar. E Tales, o Magno, fazer o dele antes de ser expulso por essa cena ilamentável. Bahia, esporte, gol no final Clube 1. Sociedade esportiva, 45 do segundo tempo, bate um puta de um desespero. 1. O Palmeiras mostrou que contra o Santos, iludiu a torcida mais que o Neymar, iludiu o Brasil na Champions. Abriu o placar com o Zé Rafael. Eu nem preciso falar que é a única lei que realmente funciona no Brasil. A lei do ex. No finalzinho, quando nem mais Bel Marques acreditava no empate, o Everton resolveu fazer essa micareta aí na área. E gol do Bora Bahia, minha porra. O Fortaleza de Munique abriu o placar com o golaço do Wellington Pus Calista. Gol mais bonito que o primeiro rolê pós-quarentena. E nós vamos acreditar que esse rolê ainda não aconteceu, não é, senhores? Muito bem. No segundo tempo, o Romarinho, o melhor ponta desde o Miller, ampliou. No final, o Wellington Meang, ficou bem difícil esse nome, né, parceiro? Ainda fez mais um e fechou o passeio. São Brenner Futebol Clube 2, Esporte Clube Neymarites Paulista 1. Incrivelmente, nessa rodada, os goleiros falharam mais do que o VAR. No primeiro, o Cássio se iludiu mais com a bola do Hernanes do que eu me iludi tentando casar pela terceira vez. Rami Niesta desviou o mais fraco que você voltando para a academia depois de cinco meses e Volpe aceitou. No final do jogo, o Sid Clay deu mais liberdade que for o privilegiado. E Brenner, o novo Luiz Fabiano, deu um foguete de cabeça. 2x1 para o Tricolor. Jogamos como nunca, perdemos como sempre Futebol Clube 0, Clube de Regatas, VAR-Mengo 1. No jogo, o VAR parou mais do que carro insufilmado em blitz. Gabigol aproveitou o passe de Mitoel e fez o gol da vitória. Parece que o download do Torrent vem evoluindo e bastante. Maior do Paraná Futebol Clube 1, Esporte e derrota Recife 0. O jogo foi mais difícil de assistir do que quando a sua mãe acha um vídeo seu quando era criança e quer mostrar para todo mundo na sala, sabe? Mas no final, sabiamente, o Coxa fez de pênalti e garantiu mais três pontos. Atlético Clube, Perdeniense 0, se achou de bola a Esporte Clube 2. Vina espetou o mais bonito que churrasqueiro gaúcho para abrir o placar. No final do jogo, Lima limou o Atlético fazendo o gol da vitória para o Vozão. Esse aqui é o Capitão Nascimento na rodada. Fortalece aí se inscrevendo no canal do Rúdio. O senhor se inscreva, a senhora se inscreva no canal para fortalecer. Ative o sino também, essa ladainha de ativar o sino é para quê, senhores? É para o senhor receber toda a notificação de vídeo que todos os dias tem no canal. Muito obrigado. Os senhores fazem a corporação muito feliz, senhores. Faca na caveira e clubismo na zoeira. Somos todos campeões, só que não.